Música Ou parece que o mar não vai se abrir E sei que não estou só E o que existe sobre mim não pode te ilustrar É a glória, é a glória, é a glória Venha em Deus, amor É a glória, é a glória, é a glória É a glória, é a glória, é a glória O Deus impossível não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me vai reladecer O Deus impossível não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me vai reladecer O Deus impossível Quando tudo diz que não O Deus impossível não desistiu de mim O Deus impossível não desistiu de mim Quando tudo diz que não O Deus impossível não desistiu de mim 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 Sua testa me sustenta e me vai reladecer O Deus impossível não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me vai reladecer O Deus impossível não desistiu de mim Deus impossível não desistiu de mim Agencia O Deus impossível não desistiu de mim Agencia Aleluia itions Agencia Obrigado.